Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com o Eurotrack Simulator 2. Estamos em um comboio, eu estou junto com o Anderson. Salve, salve galera! E o Gilson. Olá! E estamos fazendo um comboio no MP Europa 2, tentando pegar pelo menos a carga para o mesmo local, já que os sincronizadores não estão funcionando. E, deixa eu ajeitar aqui. Temos que ficar naquela disso. Tem pra pautar o local? Tem, não tem, tem, não tem. Enfim, pegamos a carga. Deixa eu mostrar aqui como é que está meu... meu caminhão, meu reboto, olha. Eu tenho um reboto aqui normal. Refrigerado. Kátia, eu sei porquê, porque o último eixo lá atrás é direcional. Tu também está tendo dificuldade? Sim, está duro, tipo duro. Essa mesmo. Olha ali. Cara, o cara parou o caminhão ali. Caralho, o cara está meio para... O que aconteceu ali? Tem um meio para dentro, meio para fora. Olha ali o nó. Caralho, não é grande. Sabe o que está aparecendo? Sabe aquelas mochas, um mosquito? Está um dentro do outro, que fica um pedaço para um lado, um pedaço para outro, a gente não sabe o que é um, o que é o outro ali. Está aparecendo ali? Está sim mesmo. E pior que eu acho que o de fora, ele pode estar com... Vamos ver se ele anda. Ele pode estar com... Ah, é sério que vai ficar os dois ali mesmo? Tem um ali no canto, que eu também não sei se está parado esperando o que aconteceu. Eu não sei se eu consigo passar dali. Estou com medo de passar ali e encostar no cara. Não saiu, olha. Eu estou indo para ele. Isso aqui está errado. Metade do caminhão fica para fora. Ele vai em ter água. Está aí. Está onde? Vai, justo. Viva a esquerda. Ah, o justo está aí, olha. Pode ir não, Nilce. Você é a réplica. Eu faço a volta aqui. Ah, essa aqui é aquela empresa que dá para fazer a volta aqui no fundo. Estou indo devagarzinho. Faz aí, Nilce. Está com a boa escura. Está conseguindo sair aí, Júcio? Uhum. O melhor não tem muita frescura. Júcio está fazendo a cor. Já aproveita e enche o tanque. É, Júcio entrou aí, olha. Outro pesado. O caminhão está demorando para desenvolver. Já achou da pintura. Combinou com a boca. O amarelo está combinadinho, né? Ah, meu amarelo tinha que combinar com o do caminhão. Ficou feio. Eu acho que não pegou ali da... Caraca, o cara está caçando aqui com o reboque verde. Dá para vir lá de outro país. Do satan. Meu Deus do céu. Quem é o último ali? O Anderson. Não tem um gringo. Não, não está vindo. Vou passar só para te olhar o reboque ali. Depois eu paro para te passar. Ficou legal, Gilson. É só tu acertar o tom do amarelo. É, eu tenho que acertar que nem o que está na frente do caminhão. É. Cadê o Anderson, cara? Que não aparece aqui. Parece que eu fui na mulher. Ixi, mano. Não apareceu. Pô, meu gato chegou aqui todo mundo. Todo o quê? Cagado aqui. Coitado. Tava pegando os bitrem com carga leve. Agora estou pegando. Peguei o baú com carga pesada. Eu nem vi quanto tirado. Não é só 4 de lá. Não é 22. Não é só 4 de lá. O negócio é porque embalar ninguém segura, né, meu? Ó, aqui está a entradinha para a direita, hein? Não é só 5 de lá. . 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 Ah, lá viu um cabkinzinho . 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 O meu rosa é suave, agora o cara, o verde do cara, isto amado, Deus é mais. Aí já deixei esse reboque na garagem de Malmo mesmo ali. Vou comprar, o próximo vai ser o da Cronin. Cara, eu não sei lá, eu não achei tanto blé dessa da Cronin não, achei meio, sei lá. Eu achei até caro, porque tecnicamente... O melhor ficou mais legal. É, e tipo, sei lá, Maybler. Fizeram um drama, eu pensei, pá, Maybler, eles vão fazer uns reboques e... Os detalhes... Se fosse uma DLC com reboques diferenciados... Beleza, ainda é valer, mas porra... Ah, se eu soubesse que era assim, eu não tinha comprado ela. Ah, mas também não compra e depois fica... Vão com carga da Cronin? Não, eu não tenho... Eu só acho que tinha que aparecer no mercado de frete. A pintura original dela. É verdade. É. Vou estar acostumado no offline, esse caminhão ia 165. Agora vai 150, não passa a dia. Hoje eu quase fiz a entretena sem querer. Na offline. O caminhão pegou em bala no final, peguei uma descida. O que foi, Anderson? Quase que tu caiu de novo, teu pin tinha chegado a 800 e pouco. Vixe Maria. Voltou o meu sofrimento... Tão bom offline. Tô indo offline é que não tem os amiguinhos pra rodar junto. A gente vê os amiguinhos botando caminhão pra dormir. Da indireta foi pra quem? Ah, o Anderson e o Pipa, a outra da vida. Hoje eu tomei duas vezes. Tô querendo. Não consegui pegar ainda as aventuras da Kat, mas eu ainda vou pegar. Tambor faz parte no jogo. Tem que se divertir. Ah, esses dias no offline eu fiz uma assim que nem eu acreditei no meu. Do nada ele inclinou assim, foi em duas horas um bom pedaço. Não vai tá bom, parejinho. Melhor foi o vídeo que eu mandei a Rose. Você já mostrou esse porra Anderson? Kat Anderson. Mas o pior foi aquele dia depois que a gente terminou a viagem de carrinho, caminhão, sei lá, eu quem foi. O Anderson e o tio Pipa estavam falando da competição de quem batia mais, entendeu? O carro chegou todo quadrado. Ah, foi de cair. Se os dois indo pra oficina esse porra, não sei que tá pior ainda. Não. Tá bom. Não, não, ele foi pro outro lado. Não, não, ele foi pro outro lado. Vigilizei, vai descer um cara aí. E eu já ia dizer, se ele não parar eu passo por cima dele. Que isso. Tá assim já? Justa a mão. Que isso. Que violência. Olha a curva aí, hein. Quem tá vindo atrás de mim aí, relaxa o pé. Eu? Tirei a placa. Tirei. Ah, Anderson, já tá tudo facilitado. Já tá sem a placa. Não, foi uma. Foi duas. Valeu. Largaram a carga aí? Ah, não. Eu já ia dizer, largaram a carga aí? Rapaz. Largaram a carga? Isso? Aí, Gilson. Olha aí. Beleza, amiguinho? Peraí, peraí. Deixa eu ver isso. Meu Deus. Meu Deus. Mas o bonzinho. Igual do Gilson. Amarelo atrás. Mas é a cor. Só que tinha que ficar um amarelo igual do caminhão. Mas... Tu não escolhe esse amarelo, não? Eu não vi, Anderson. Na hora eu não vi que esse amarelo que ele bota é na pintura. Que isso. Eu esqueci que eu tô de bitrem. Olha a entrada que eu fiz. De bitrem, não? De... Não, eu esqueci. Eu achei que eu tava de bitrem. Fiz uma abertura ali. Toda... Toda a coisa pro caminhão. E a gente tava jogando de bitrem antes. Amiguinho, tu vai tomar um recorte. Não me não, perdoe. Tem que ligar o caminhão agora, gente. Tem que ligar o caminhão agora, gente. Bom, meus amores. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações para ficarem ligadinhos em vídeos e likes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.